Então, nós vamos começar oficialmente o nosso primeiro conversas do ano, né, o conversas sobre leituras, dando as boas-vindas em especial aos alunos novos, né, tem umas carinhas aí que eu não conheço, não tô dando disciplina agora, então, meu nome é Cristiane, né, sou professora aqui no PPGL e vou estar com vocês em algum momento, né, não agora. Estamos eu e a Cecília aqui, né, antes eu tava aqui brincando, a Cecília tá junto comigo. O Conversas, então, esse ano ele faz 11 anos, né, de história, é um projeto de extensão que traz toda a última sexta-feira do mês convidados pra conversar conosco sobre temas que são de interesse de pesquisa de todos nós, né, dos alunos de mestrado e doutorado. Desde já, dizer pra vocês que estamos abertos, né, eu, neste ano, eu e a professora Ângela Froncoviac, que não está conosco hoje, ela mandou um vídeo, depois a gente vai projetar o vídeo dela. E também o Arlei, que tá em Porto Alegre hoje, né, participando do Southampton. Nós três estamos na coordenação do Conversas este ano. Então, assim, quem tiver sugestões, tá, pessoal, de nomes pra trazer, pra conversar conosco, por favor, encaminhem, sugiram, né, a gente já tem alinhavados os três primeiros, mas, de junho pra frente, tá aberto e são super bem-vindas, assim, as sugestões de vocês, certo? Como de praxe, então, o primeiro Conversas do ano, ele é uma apresentação do corpo docente do PPGL, pra que vocês tenham conhecimento de quem são os professores, o que a gente pesquisa, que parcerias que a gente pode fazer, né, e, enfim, pra gente se conhecer efetivamente. E aí, pra começar, então, eu vou chamar primeiro a Rô e o Rafa, ou a Rô ou o Rafa, não sei se vocês preferem, pra dar as boas-vindas em nome do PPGL, e depois nós combinamos que nós vamos fazer uma ordem de apresentação dos professores, iniciando por quem tá remoto, tá? Então, a gente abre pra fala da Rô, do Rafa, e na sequência a gente começa as apresentações. Vamos falar? Um minuto. Um minuto. Um minuto. Começou. Quase impossível, quase impossível. Bom, então, pessoal, o Conversas sobre Leituras, eu comentei hoje de manhã, inclusive na aula, né, ele é um evento que a gente concebeu com a ideia de trazer, de arejar, né, de ouvir outras pessoas, aí vocês vão se arejar com vocês começando, né? É, mais ou menos, né? Mas, a ideia é que a gente possa ouvir outras vozes, e ele é um projeto que tem uma, ele é despretensioso em relação a sobre que a gente conversa, sobre quais leituras. Então, são conversas, né, começa por aí uma ideia de não necessariamente uma palestra, assim, num formato mais duro, né, mas sim uma, enfim, uma conversa. E sobre leituras, não tem leitura proibida, não são só leituras necessariamente mais acadêmicas, ou mais isso, ou mais aquilo, né? É um pouco daquilo que a gente tem interesse, daquilo que a gente tá pesquisando, daquilo que a gente tá, enfim, né, que também das pessoas que a gente tem oportunidade de trazer. Então, a gente tenta trazer, assim, pessoas de, não precisa ser necessariamente nem da área da linguística, nem da área da literatura, nem da área da comunicação, nem da área da educação, né? Porque também a ideia é que os nossos interesses, né, de conhecimentos sejam bastante variados, né? Esse evento acontece normalmente na última sexta-feira do mês, das cinco às seis, seis e meia, né? Às vezes a gente tem que fazer alguma adequação, mas, assim, reservem na medida do possível esse horário pra estarem aqui, porque a gente vai estar sempre tentando encaixar nossas reuniões e nossos eventos, assim, aqueles pequenininhos, né, de uma hora, nesse horário, porque a gente sabe como é difícil conciliar a agenda de todo mundo, né? Então, sejam muito bem-vindos, né? Eu espero que esse seja o primeiro, que vocês realmente aproveitem todos os próximos, né, todas as próximas edições do Conversas. E é isso, viu? Muito bem. A gente tá cuidando pra respeitar o tempo, porque somos muitos pra falar, né? Então, tem que ser tudo cronometrado hoje. Eu passo a palavra, então, Ana, pode ser contigo, começar? Pode! Então, vamos lá. É bom porque eu não sei... Até bom porque eu não sei quanto tempo vai durar a minha internet aqui, né? Mas, gente, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Ana, Ana Munari. Eu... Desculpa, não tá aí, né? Eu moro em Porto Alegre, sexta-feira, às vezes, é um dia complicado. E hoje eu não tô em casa porque eu tô sem internet. Todo o meu bairro estão até dizendo que a culpa é do Arley, porque parece que eles desligaram a internet ali do meu bairro pra poder ter mais sinal lá no South Summit. Então, a gente tá todo mundo sem internet. Até amanhã, né? Muito estranho. Essa madrugada vai voltar quando acaba o South Summit. Bom, então, eu sou formada em Letras, graduação em Letras, mestrado, doutorado em Letras, Teoria da Literatura. Desde a minha tese, eu já comecei a estudar as relações da literatura com a tecnologia. Aí eu fiz meu doutorado em Sanduíche em Belo Horizonte, na área de Intermedialidade, que é naquela época, lá em 2006. Era assim... Os estudos eram um pouco recentes no Brasil. E depois, então, continuei quando entrei pro Programa de Pós-Graduação da Unisc em 2012. Já faço 11 anos, dia 1º de março, fez 11 anos. Eu comecei também... Literatura com a tecnologia, né? E dentro da literatura comparada, meu doutorado em Teoria da Literatura, dentro da literatura comparada. Depois eu fui fazer o meu pós-doc Intermedialidade na Suécia. E aí, então, assim, me firmei, né? Me achei nessa área da intermedialidade, que estuda as relações entre as linguagens a partir desse nome mídia. Então, eu estudo teatro. Estou aqui no teatro hoje, né? Não tinha internet pra cá. Teatro, cinema, séries, música, canção, videogame, né? E literatura, essas relações, a partir, então, do entendimento desses textos culturais, dessa cultura como mídias. Eu estou com três projetos, dois, melhor dizer, dois projetos de pesquisa em aberto. Um deles na área de mediação, de estudos de mediação e leitura. Que é o Linguagens e Suas Tecnologias, a leitura das mídias na educação básica. E o outro é o Intermedialidade, Objetos, Teorias, Metodologias e Práticas. Este é financiado pela Bolsa de Produtividade do CNPq, né? Então, esse é da área de estudos literários e midiáticos. Ambos, de certa maneira, eles estão bastante conectados. Quase que o de mediação é um braço do projeto maior. Esse que é financiado pelo CNPq. Porque a gente estuda a intermedialidade, estuda as mídias, pensando na leitura das mídias na educação básica. Então, meu projeto está super afinado com o da Cris. Quando ela apresentar o dela, vocês vão ver. E eu e a Cris fundamos também um grupo de pesquisa do CNPq, que é o Leitura Comparada das Mídias. Então, a gente está trabalhando juntas nesses temas da leitura das mídias na educação básica. E eu acho que é isso. Rápido, né? Vai sobrar tempo para os outros. Fique à disposição para conversar. Quem quiser participar das reuniões do grupo de pesquisa, elas estão acontecendo às quartas-feiras à tarde. E pode ser online também, que a gente conseguiu uma sala bem legal lá no Living Vales para fazer os encontros híbridos. E é isso. Obrigada, Ana. Cinco minutinhos bem certinhos. Passamos, então. Aline, pode ser tu? Pode sim. Tudo bem, pessoal? Eu sou, então, a professora Aline Vanim. Também peço desculpa, mas eu não sou da Unisc originalmente, eu sou da UPCS, para dar a fundação, para quem não conhece. E eu estava recentemente na universidade e vim correndo para casa para participar. Em geral, minha vida está bem retribulada, então às vezes eu chego em cima da hora, assim. Mas eu sou professora colaboradora do programa, com muita honra, sim. É um programa que me dá muita alegria de participar, né? Os alunos são sempre muito queridos, maravilhosos. Então, eu acho um ganho sempre, tá? Eu sou da Letras também, né? Sou formada em Letras, tenho mestrado e doutorado em Linguística. Só no meu pós-doutorado eu dei uma desviada, fui para o processamento de linguagem natural, que me trouxe muitos ganhos, né? Mas a minha pesquisa básica, sim, é trabalhar com a linguística cognitiva e interface com a saúde, né? Desde que eu faço nove anos, eu acho, nove anos que eu trabalho na Universidade Federal de Ciências da Saúde. Então, eu sempre tento fazer a interface com a saúde, né? E agora tenho várias frentes e tenho pesquisado muito as caracterizações ou categorizações sociais do outro ou da outra, né? Então, como é que o discurso constitui aquele ou aquela que se insere em grupos que são minorizados? Então, por exemplo, ou até aqueles que não são vistos, né? Por exemplo, pessoas da população LGBTQIA+, pessoas racializadas, né? E, em especial, a gente tem uma pesquisa que está andando muito bem, que é trabalhar com... E é uma pesquisa interdisciplinar que trabalha com o pessoal da psicologia, da antropologia, do direito, para trabalhar com as violações dos direitos das crianças intersexo. Antigamente se chamavam hermafroditas, né? Mas hoje a gente não usa mais esse termo. Também colaboro muito com... Na parte da extensão, trabalhando com as relações étnico-raciais, muito pela linguagem. E a gente está com um projeto agora para montar repositórios de objetos de aprendizagem para letramento racial, especialmente na formação em saúde, porque a gente parte do pressuposto que, em geral, a formação em saúde é muito do... homem centrado, cisgênero, né? E aí, às vezes, não tem esse olhar. E esse é um olhar muito discursivo, né? E quem trabalha com linguística cognitiva sabe. Na Unisq, eu tenho acompanhado a Karina Kilian, né? Como co-orientadora. A gente tem feito debates. E eu ministro uma disciplina que, se não me engano, ela vai ficar com linguagem, cognição e gêneros textuais. Então, convido que vocês participem. Acho que é o Carlos lá no canto. Enfim. E é isso, assim. Eu não sei se alguém quiser conversar e tiver interesse em trabalhar com essas temáticas. Eu estou muito aberta, assim. É fácil de me encontrar. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Aline. Vou passar, então, para a Rove. Pode ser, Rove? Pode, pode ser sim, Cris. Então, eu estou hoje estreando, né? Num encontro com os alunos. Estou chegando no PPGL. Sou professora, trabalho numa área similar à da Aline. Sou formada em Letras, com mestrado e doutorado em Linguística Aplicada. A Aline falou nove anos. Meu Deus, Aline, faz nove anos que a gente... Só fechando parênteses, né? Mas as minhas pesquisas giram e também eu foco bastante na área da linha semântica cognitiva, com interface com a tecnologia. De 2009 para cá, eu tenho me ocupado da construção de recursos lexicográficos online. São os meus dicionários das modalidades esportivas. Depois eu vou colocar aqui no chat os links para vocês conhecerem. E a construção dessas obras tem servido, vamos dizer assim, como projetos guarda-chuva para receber os trabalhos dos alunos, né? Trabalhos de mestrado e doutorado, né? E no momento o foco tem sido o desenvolvimento do dicionário das modalidades paralímpicas, com foco, né? Com foco na questão da linguagem inclusiva e acessibilidade digital, tá? Então, como dada a complexidade e a grandiosidade desse projeto, é possível que várias pesquisas, né? Ligadas à tradução, a fenômenos semânticos, a questão da própria computação que está em jogo, né? Na construção desses recursos, que sejam temas, né? Abarcados por essa pesquisa maior. Então, os que tiverem interesse, né? O projeto, ele é um projeto de muitas mãos, é impossível desenvolver esses recursos sozinha. Então, na verdade, é um projeto de muitos autores. Então, quem tiver interesse, né? Também falei da tradução, né? O dicionário... Começamos com o dicionário Field, que é um recurso trilingue português, espanhol e inglês. Depois, desenvolvemos o dicionário olímpico, com as Olimpíadas. E já temos uma parte, no caso, do dicionário paralímpico, com a modalidade da natação pronta, mas temos outras 23 modalidades ainda para desenvolver. Então, estou muito contente de estar aqui. Já aproveito para agradecer a acolhida dos colegas, né? Já participei de dois encontros. Enfim, é muito bom estar num grupo tão proativo como esse. Rufi, só para falar que, eventualmente, tem interesse, a Rufi tem, além dos dicionários, um trabalho também na área do direito, lá nos frames do direito. Só para quem eventualmente vai para essa área, né? A Rufi também pode dar uma olhada nesse... Perfeito, Ruf. Boa lembrança. Na verdade, o trabalho do direito começou em 2010, com um dos... Com apoio, com recursos da CAPES e do próprio CNJ, em que nós fizemos também um recurso lexicográfico voltado para a linguagem jurídica. Lembrando que o ponto em comum desses trabalhos que são muito aplicados é a teoria linguística que nós usamos, né? Então, nós trabalhamos com... Na verdade, eu falei da semântica cognitiva, da linguística cognitiva, mas dentre as diferentes teorias abarcadas por esse arquipélago de teorias, vamos dizer assim, é a semântica de frames do Charles Fillmore. Então, bem lembrado, Rosângela. É interessante, né? Deve eventualmente alguém vai por esse lado, né? Então, já tem também uma referência para mim. Obrigada, Rufi. Obrigada, eu que agradeço, Cris. Felipe, contigo agora. Oba! Então, boa tarde, gente. Começar agradecendo aí toda a equipe, né? De colegas aqui do programa de pós-graduação em letras. Agradecer também a coordenação aqui do Conversas, né? Que nesse momento está com a professora Cristiane, com a Anja Pronkowiak e com o Arley. E falar um pouquinho de mim. Então, eu sou um catarinense lá de Massaranduba, sou formado em letras portuguesa, inglês e literaturas pela Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Depois, fiz mestrado e doutorado aqui no programa de pós-graduação em educação da URGS. O meu mestrado foi em torno da ideia dos sentidos da educação no discurso de jovens em situação de risco. e a minha tese de doutorado tratando do hip-hop, as questões das educabilidades e, enfim, traços culturais que perpassam esse movimento. Eu estou na Unisc já no próximo mês de agosto. Estava lembrando há pouco, no próximo mês de agosto vai fazer 25 anos, né? Então, estou aqui desde 98, agosto de 98. Nesse processo todo, eu já fui, já estive também em cargos de gestão aqui na Unisc, tenho uma experiência aí na gestão do curso de pedagogia, na chefia do departamento de educação, e terminou agora em 2019. Também já fui coordenador e coordenador adjunto do programa de pós-graduação em educação, um programa que, em 2007, eu fiz parte também da equipe que o estruturou, e agora, em 2014 a 2016, a gente criou, então, um doutorado. Atualmente, eu sou líder do grupo de pesquisa linguagem, cultura e educação, o Lince. Nós temos reuniões... Vamos começar agora, era para começar na próxima sexta, mas é feriado, né? Sexta-feira santa, então, a gente adiou uma semana. Vamos começar no dia 14, sempre às sextas-feiras à noite, via Meet. Nós temos uma lista de WhatsApp também, que funciona, assim, para esses debates mais rápidos, ou, enfim, questões mais emergenciais. Então, se alguém tiver interesse em participar dos nossos encontros. As temáticas de nossos estudos no grupo de pesquisa, elas são democraticamente eleitas, né? Assim, propostas eleitas dentro do próprio grupo. Então, a princípio, nós estudamos linguagem e docência, né? Mas também atendemos alguns interesses específicos, né? De pessoas que estão aí com as suas pesquisas e têm certas demandas, né? Que o grupo pode auxiliar. Então, a gente sempre procura também fazer essa espécie de diálogo, né? Então, aqui no PPGL, eu tenho lecionado as disciplinas de epistemologia da complexidade, a disciplina coletiva, né? Que é a epistemologia e métodos de pesquisa, em que todos trabalhamos, e também a disciplina de leitura e virtualização. Esse ano, acho que é o final do ano, no último trimestre, se não me engano, também vou lecionar uma disciplina no Programa de Pós-Graduação em Educação, junto com um colega, que é a disciplina que vai tratar de docências e as suas relações com a educação básica e o ensino superior, né? Eu estou atualmente pesquisando, assim, como participante dentro do, né? Como participante do projeto de pesquisa coordenado pela professora Ana Luísa Menezes, que é o Aprendizagens Interculturais com os Guarani, e também coordeno um projeto meu, né? Que tem como tema a docência, a linguagem e tecnologias, pensando as redes de relações com a educação básica. Então, acho que, assim, vocês podem acessar o currículo também para conhecer, não é? Bem tranquilo. Sobre a escrita, nesse momento, eu estou ainda escrevendo com umas colegas aqui a proposta de simpósio temático para o nosso 11º Colóquio Internacional Leitura e Cognição, e a 23ª semana, né? De Letras, Acadêmica de Letras. Pretendemos terminar ainda hoje, se possível, para encaminhar. Então, só lembrar também, né? Esse evento é muito importante para todas e todos nós, do dia 21 a 25 de agosto, nós estaremos nos encontrando lá. O tema do nosso simpósio temático ainda é em discussão, né? Mas, a princípio, seria questionando palavras e sentidos, uma espécie de framework teórico, né? Para a gente poder pensar o que compreendemos como docência artesã ou artesania docente, né? Também estou escrevendo, finalizando já, né? Um artigo que trata de docência universitária e artesania em tempos de inovação, né? Porque, ultimamente, nós vivemos muito isso nas universidades, né? Uma espécie de, quase que uma obrigatoriedade de inovarmos as nossas maneiras de ensino e de aprendizagem e a gente meio que problematiza isso, assim, né? Até que ponto nós... Isso realmente é uma inovação ou a gente está, efetivamente, perdendo a nossa capacidade de sermos, né? Enquanto professores, pesquisadores e tal, artesãos, né? Artistas do nosso próprio fazer. Acho que era isso, né? Já deve ter dado em cinco minutos. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição. Brincadeira. Está ótimo. Obrigada. Eu acho que não tem mais ninguém remoto, né? Eu teria um vídeo da Ângela para rodar, mas o Carlos... O Carlos tem um compromisso, então eu vou pedir para o Carlos que puder vir aqui, acho que para quem está em casa, melhor. Isso, eu saí do dia de dia da aula para resolver algumas questões da Unesco Idiomas e já tenho que voltar também, porque de noite eu já tenho a hora de dar aula na fisioterapia. Agora foi? Ela tem uma simpatia aqui para fazer. Foi. Agora foi. Vai lá. Ok? Estão ouvindo de casa? E aí, colegas? Muito bom. Que bom ouvir. A Rôvia ouvi pela primeira vez, quer dizer, segunda vez hoje. Gostei bastante, gostei muito da pesquisa. A vontade de fazer muitas coisas, né? Com certeza todos nós temos vontade de fazer muitas coisas, mas a gente vive hoje... Boa tarde a todos, meu nome é Carlos. A gente vive numa realidade bem peculiar aqui na Unesco, que é o nosso moedor de carne. As semanas passam tão rápido que a gente não vê passar, né? Bom, sou o professor Carlos, eu estou na Unesco, eu vou dizer, porque o Felipe disse e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu estou na Unesco desde 1990. 33 anos de Unesco neste ano, concursado, mais dois anos de professor Guaia Fria. Então, é uma longa trajetória, nesse tempo eu passei por vários postos de gestão, isso traz um conhecimento da nossa microesfera aqui, Unesco, muito grande, mas também me deixou muito tempo fora da pós-graduação. E foi só em 2021 que eu ingressei no PPGL, porque a atividade de gestão, ela é realmente, ela consome muito do nosso tempo, né? O meu mestrado é lá de 95, meu doutorado é em 2007, eu já nem sei mais as idades, é muito tempo, e agora só que eu estou ingressando na pós-graduação em 2021. Mas é uma trajetória que eu acho que chega no tempo certo, a gente tem todos os processos de amadurecimento, e hoje, então, no programa eu trabalho com teores linguísticas e com leitura e linguagem. São as duas disciplinas que eu estou ministrando, e hoje de tarde, uma tarde bem prazerosa com o grupo, né? Bastante legal as nossas discussões, tanto de leitura e linguagem. E os projetos que eu tenho hoje são o meu próprio projeto, que eu coordeno, que é a Palavras, Imagens e Discursos, a Convenção dos Sentidos da Sociedade do Nosso Tempo, que é pensando justamente o lugar de pesquisa que eu estou hoje, que é na linha do discurso, análise do discurso em linha francesa, e para este olhar eu busco a encoragem em quem? Alguns teóricos como, pensando a questão da ideologia, eu vou buscar a encoragem em Paul Ricoeur e em Autosser, que são dois teóricos com quem eu trabalho pensando a questão ideológica, especialmente a formação ideológica do Autosser, que para mim é um conceito muito importante. E também com o Foucault, a questão da formação discursiva e formação ideológica, que é uma derivação também que vai buscar a encoragem em Autosser. E para o discurso, então, nós temos aí como referência o Peixê, e no Brasil, especificamente, a nossa grande madre da área, que é a Orlande, mas todas as outras leituras que são mais contemporâneas. Então, a gente trabalha com essas práticas pensando os deslocamentos dos discursos, dos efeitos, dos sentidos que são produzidos na sociedade no nosso tempo. E aí abre para um leque de possibilidades. Nós temos, agora há pouco, o Fabrício, que me orientando de mestrado, defendeu a dissertação dele, fazendo a leitura do Justiça-Carrão da Freibanka, foi um momento bem importante, com o Fabrício, um crescimento muito grande, o Fabrício enquanto estudante da pós-graduação, e trabalhou com os discursos da ditadura, especialmente a questão dos procedimentos que eram impostos aos professores, e eram acusados de serem subversivos, comunistas. Foi um trabalho bem bonito de fazer, deu bastante trabalho em função do material e também da nova legislação em torno do acesso, em função da lei de informações, em função do acesso ao Arquivo Nacional, que foi limitado por um tempo. A gente teve que fazer um trabalho, um esforço grande nesse sentido. Mas foi um trabalho bem importante. Com o João, agora, que a gente está concluindo, ele deve defender até final de abril, nós estamos trabalhando com a questão da leitura com sujeitos surdos. Uma outra área, que é também uma área de interesse, que é leitura, aquisição e ensino. Especialmente esse trabalho, que é um desafio, está sendo um desafio. Começou também a Ana, começou orientando a Silvia, e eu logo assumo a orientação da Silvia do doutorado também, que é na área de surdos. E hoje, de tarde, nós temos a Suzana e temos a Cassiana, que se interessam também por esses grupos de sujeitos. A Suzana se interessa muito por educação de surdos e a Cassiana trabalha com autistas. Então, nós estamos trabalhando também com essas dificuldades de aprendizagem que são muito importantes e no processo de aquisição. E vamos pensar alguns trabalhos interessantes nesse sentido, nessas leituras em linguagem. E o trabalho do João está sendo sobre a análise das narrativas ficcionais produzidas por sujeitos surdos, que não tem nada escrito sobre isso. É uma coisa totalmente nova, não tem. Nós comentamos hoje tarde, Suzana e eu. Não tem nada nesse sentido. Então, é um trabalho que promete bastante, com bastante expectativa. E o trabalho da Silvia, que a gente está na fase de orientação, é a construção de uma metodologia para a questão da inclusão das novas tecnologias com o ensino de surdos. Especialmente trazendo o componente cultural regional da localidade de Pela Mora, que é no Maranhão, com os aspectos da cultura local, com algumas lendas que ela quer trazer para esse universo também das novas tecnologias. Eu participo também de dois grupos de pesquisa fora da Unisc. Um deles é o Palinde, que é junto com a professora Verli, que na verdade foi minha banca de doutorado. E, quando eu comecei, então, a gente se aproximou de novo. E estamos desenvolvendo sobre o vocabulario da pandemia, especialmente as questões todas da ressignificação e dos locamentos de sentidos, a partir de concepções de Pechet e Orlande, sobre a produção dos efeitos de sentido em vocabularios que são deslocados dos eixos naturalmente instituídos no meio e que são ressignificados. E o outro é da dicionalização também, com o grupo de pesquisa Santa Maria, em que a gente trabalha com o processo de discursivização histórica dos vocabularios, dos sentidos. E, na Unisc, eu estou na coordenação do curso de letras, de graduação, e na coordenação da Unisc Idiomas. E eu quero lembrar para vocês que, dia 5, nós temos provas de proficiência, para quem não fez ainda. Rosane, a gente vai mudar o processo. Acho que é a última oferta sem custo para quem faz pela primeira vez. Depois passa a ter custo. Então, só para lembrar que é uma questão importante também. Dizer que estamos abertos às possibilidades. Eu já sei que alguns querem trabalhar de bolsista voluntário nos meus projetos. Serão bem-vindos. Alguns nós da graduação também vão fazer isso. E estamos na disposição para conversarmos sobre as possibilidades de trabalho. É isso, gente. Que o nosso semestre seja bastante produtivo. Obrigada, Carlos. Deixa eu espiar se tem mais alguém. Acho que não tem mais nenhum prof online, né? Que não tenha falado. Acho que não. Então, eu vou rodar o vídeo, acho que da Angela, considerando que ela também esteja remota, né? Ela está remota. A gente vai... Como assim? Tomara que funcione para quem está em casa o áudio direitinho. Eu acho que... Eu acho que aqui serviu... Eu acho que aqui serviu a minha ideia. Ela é a mais importante... É, que eu sei. Pelos meus conhecimentos geográficos do Google Maps. Por favor, você consegue ficar de olho no chat se alguém disser que não está ouvindo o áudio a princípio para funcionar, né? Mas eu vou dar o play aqui. Poder estar aí pessoalmente no nosso primeiro Conversas do ano. Vou tentar sanar essa impossibilidade gravando esse vídeo. O Conversas é uma iniciativa muito importante para nós do Programa de Pós-Graduação em Leitura. É super importante receber, ouvir, perceber outras vozes, outros olhares para conversar com a gente sobre leitura. E esse, o primeiro do ano, sempre traz a característica bacana de ser uma recepção aos novos estudantes. Então, eu gostaria de dizer que sejam todos muito bem-vindês. Há muita mão e muito coração nessa iniciativa. E com certeza vocês vão gostar muito do cardápio que a gente acaba apresentando e trazendo. Eu sou Angela Kogu-Francoviak. Sou professora na universidade já há 25 anos. Então, já tenho uma longa caminhada na Unisc. Eu fiz a minha graduação em Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu mestrado em Teoria da Literatura na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E depois dei um tempo. Ou seja, eu fiquei muito tempo atuando na graduação. Vim para a universidade e comecei a atuar na graduação, principalmente nos cursos de licenciatura, obviamente, Letras e Pedagogia. E esse contato diário com estudantes começou a me mostrar que havia também, do ponto de vista do ensino da literatura, um olhar um pouco coercitivo, que, de certa maneira, dizia o que a leitura era, dizia o que a leitura devia ser. E eu acho que é uma das características da minha história, sim. Eu sempre procurei tornar, e procuro ainda, tornar possíveis os encontros. E os encontros não são encontros a partir daquilo que a gente quer encontrar, mas são encontros a partir daquilo que a vida nos dá. E eu, então, fui me dando conta de que era possível pensar um doutorado em educação, em que a questão da leitura pudesse ser percebida, investigada por mim, a partir da ideia da experiência da mediação. quando, através do meu corpo, da minha voz, das dimensões que são formativas em mim, esse encontro pudesse ser possível. Então, eu fiz doutorado na FACED, na URGS, e por isso, assim, eu sou professora do programa há cinco anos, vai fazer seis anos agora, na metade do ano. Então, é isso, assim, essa é a minha história, eu coordenei o curso de letras também, eu coordenei o PIBID, então, isso também trazia para mim essa possibilidade de olhar os encontros da literatura, da leitura da literatura, e, inclusive, muito principalmente, a literatura infantil e infanto-juvenil, na realidade do chão da escola, na realidade desse mundo que o ambiente institucional de ensino acaba trazendo. Então, eu me interesso bastante pela mediação, sempre me interessei, e, por isso, estou, atuo, né, é a única linha de pesquisa que eu atuo aqui no programa de pós-graduação em letras, que é a Estudos de Mediação e Leitura, tá? É importante também entender que, para mim, a mediação, ela tenta fugir um pouco dessa ideia da leitura ou da relação da leitura como algo que ilumina, um pouco assim, na esteira do que o iluminismo nos trouxe. Então, a leitura sempre ilumina o humano. Eu acho que sim, com certeza, né? Mas no contato com outras pessoas, outras leituras, principalmente com crianças e jovens, a gente vai percebendo que não há luz sem escuridão, não há claridade, né, sem escuridão, não é possível a gente ver o que é bonito sem o feio. Então, essa complementariedade é muito importante para mim, né? Então, eu percebo, assim, muito a questão da mediação, que é a linha de pesquisa que eu atuo, né? Como essa presença do mediador, né? Então, é óbvio que é possível fazer essa ponte, né? Trazer essa... Mostrar a leitura, mostrar o conteúdo, as possibilidades, né? dos livros, dos temas e tudo mais, mas é a condição da presença do mediador, né? Como esse mediador está ali, né? Doando um tempo, né? E doando uma história, né? Que ele constrói junto com aqueles que estão nessa situação de viver esse momento de mediação, né? O projeto que eu... Os projetos, então, que eu tenho desenvolvido na instituição, inclusive antes de entrar no mestrado, porque nós sempre pesquisando, entrar no programa, né? A gente sempre fez pesquisa, mas sempre tiveram relação, então, com a leitura, os espaços de leitura, né? A educação a partir da leitura, não só a educação formal, mas também projetos de leitura. E atualmente o meu projeto é... Eu tenho que ler aqui para não... Escola, Escuta, Vocalidade e Experiência Poética de Ler, né? Dentro desse projeto, que é um projeto que procura verificar, perceber como é que os textos literários, principalmente aqueles textos literários poéticos, que são premiados, né? Chegam na escola, avançam, né? Conseguem adentrar o ambiente escolar. Em virtude desse projeto, a gente já publicou textos relacionados à poesia do Eucanã Ferraz, né? Também agora teve a defesa da dissertação de mestrado da Darliana, que trabalhou com a Infância em Versos, do Sérgio Caparelli. Tem uma doutoranda que está desenvolvendo um projeto que é Corpo e Linguagem na Escola, a Experiência Poética Através da Vocalização de Poemas por Alunos do Dono Ano do Ensino Fundamental no Clube da Poesia. E isso, então, tem uma relação também com um projeto de extensão que eu já desenvolvo há 20 anos na instituição, que é o Encontros com a Poesia, tá? Que procura receber escolas e coletivos de leitura na universidade para nos mostrar perspectivas de adentrar o texto literário, né? Não só o texto literário, mas também outras dimensões da linguagem que avançam em relação ao poético. Peço desculpas por ter passado dos cinco minutos, mas é isso, é um pouco difícil de falar. Sejam realmente assim, sintam-se muito acolhidos no nosso programa e um bom encontro para todo mundo. Ok? Então, fazemos a rodada dos que estão presentes. Rô, quer começar? Eu? Então, vamos lá. Bom, gente, então, meu nome é Cristiane Lindemann, eu sou professora do programa aqui desde 2021, estou na Unisc há 10 anos, eu estou vinculada ao Departamento de Comunicação, que hoje chama Departamento de Gestão de Negócios e Comunicação. Minha formação é em jornalismo, aqui na casa, eu fiz a minha graduação aqui, depois fiz o mestrado e o doutorado na URCS, em Comunicação e Informação. Trabalhei no mestrado e no doutorado com a questão da convergência midiática, a partir da perspectiva do jornalismo, olhando mais para a produção e para o produto. No meu doutorado eu comecei a migrar e se olhar um pouquinho para entender também o comportamento das audiências e a relação das audiências com a redação. Em 2018 e 2019, eu me voltei totalmente, então, para tentar entender, né, pensando um pouquinho sobre o comportamento dos jovens e a leitura midiática, em especial, né, olhando para os produtos jornalísticos, mas a minha pesquisa, então, foi diretamente com estudantes de ensino médio aqui em Santa Cruz do Sul, para começar a compreender algumas questões de comportamento, né, de o que esses jovens vêm lendo, o que eles entendem por mídia, o que é jornalismo para eles, onde eles buscam as notícias. E, atualmente, o meu projeto, ele se volta para os professores, então, de ensino médio, para, considerando, né, as mudanças, ou a última redação da BMCC também, para compreender de que modo esses professores trabalham em educação midiática dentro das salas de aula, aqui em Santa Cruz do Sul. E aí, eu faço esse link também, né, com a linha de estudos literários e midiáticos, aqui no PPGL, que é a linha na qual eu estou inserida. Como a professora Ana falou antes, né, a gente criou um grupo que está cadastrado junto ao CNPq, que a gente está começando os trabalhos agora, já fizemos uma reunião de pesquisa, estão todos convidados, né, Então, o nome do grupo é Leitura Comparada das Mídias, por isso que as nossas pesquisas conversam também, né, a minha, a da Ana, e também a do Felipe, conversa, né, eu e o Felipe, inclusive, precisamos conversar mais, eu fiquei ouvindo aqui o título da pesquisa dele, né, e também está muito próximo. Atualmente, eu estou orientando a Vanessa Garcia, no mestrado, que estuda o sobrenatural no documentário brasileiro, junto com a colega Angela Felipe, que vai se apresentar depois. E também estou orientando a Catiana, que está ali, né, que é orientando a do Felipe, e que estuda a questão da leitura em sala de aula também, a partir da perspectiva do ensino médio. Além do grupo de pesquisa que eu tenho com a Ana, né, que está um embriãozinho ainda, mas a gente já tem várias ações aí planejadas e várias coisas acontecendo, eu também faço parte de um grupo de pesquisa na URSS, da minha ex-orientadora de doutorado, né, que é o Laboratório de Edição em Cultura e Design, o LIT, que a gente chama, e recentemente encaminhei em trâmites burocráticos aí para integrar como colaboradora a um grupo de pesquisa também da Nova de Lisboa, que é uma instituição, então, portuguesa, né, eu tenho alguns contatos lá, porque fiz o meu doutorado de sanduíche em Portugal, então também estou tentando estreitar, assim, esses vínculos para a gente fazer parcerias, né, fora. Eu acho que é isso, gente. Muito claro. A voz começa a falhar. No fim... Não, não sei se está coçando, mas não sei. E fico aberta, né, os contatos estão aí, a gente está... Eu devo sair de licença logo, então vou ter aí uns quatro meses afastadas, afastada, mas em setembro eu estou de volta e a gente está sempre aberto para o diálogo e receberemos com muito carinho, assim, se alguém, porventura, quiser integrar o nosso grupo de pesquisa, que sempre é bom unir forças, né, a gente precisa disso. E agora, Rô? Eu acho que é melhor, né, para o pessoal cá. Eu queria que não vá bem aí, eu queria que não vá bem aí, eu queria que não vá. Bom, boa tarde a todos e todas. Me chamo Angela Felipe, sou professora aqui do programa, acho que são uns 20 anos e meio, né, mas na Unisc já estou há 23 anos também, 23 anos de casa. Minha formação é na área de comunicação social, assim como a da Cris, né, sou jornalista de formação, trabalhei uns 15 anos como jornalista, e meu mestrado foi na URGS, em comunicação e informação, e meu doutorado foi na CUC do Rio Grande do Sul, em comunicação social. São os nomes, né, dos programas. Como eu atuei muito no setor de jornalismo rural, na minha carreira, num bom tempo, assim, dela, quando eu fui fazer jornalismo, desculpa, quando eu fui fazer o mestrado, eu acabei estudando justamente esse segmento de jornalismo. mas tive a oportunidade de trabalhar com análise de discurso, e aí eu vou fazendo as ligações aqui com o programa, né. Então, durante o mestrado, eu fiz um estudo de análise de discurso de programas de televisão rurais, para tentar compreender como é que era essa construção, então, discursiva, da editoria de rural, que tinha, que tem ainda, na verdade, não mudou muito todos esses anos, mas, enfim, uma característica, assim, muito específica, e isso tinha a ver, enfim, com uma série de sentidos construídos sobre tanto o espaço rural como o próprio jornalismo mesmo. Depois, no doutorado, eu acabei, então, trabalhando também com análise de discurso, mas incorporando aí uma outra teoria, que é a que, digamos assim, talvez hoje é mais, que mais eu trabalho, que mais eu estude, de que, de certa forma, está presente aqui na minha atuação no Letras, e são os estudos culturais, de matriz britânica e latino-americana. Eu estudei no doutorado, então, daí uma outra questão ainda do jornalismo, que era o jornal Zero Hora. Trabalhei com o protocolo metodológico do Jesus Martim Barbeiro, que permitia a gente olhar todo o processo produtivo do jornal, e compreender, então, nessa visão integrada e processual, como é que o jornalismo era como é. Como diz o Nelson Traquina, por que as notícias são como são. Mas não olhando só para o discurso, embora o discurso também tenha um contexto e tal, mas tentando compreender toda a processualidade, da produção à recepção. E aí, então, a minha tese versou sobre isso, observando o funcionamento discursivo, então, também da Zero Hora, que na época era o jornal, digamos assim, ainda é um jornal de referência, mas ele tinha muito mais, tinha muito mais força na sociedade gaúcha, porque, enfim, né, já faz aí uns 15 anos que eu me doutorei, e 15 anos atrás, a gente ainda tinha um jornal impresso, inclusive, como carro-chefe dos grupos de comunicação, e ele era o que dava, digamos assim, uma, né, dava uma certa direção para as outras mídias de grupos, como, por exemplo, a Rede Brasil Sul de comunicações. Na época que eu fiz doutorado, eu já estava aqui na Anguística, quando eu terminei o doutorado, eu ingressei num outro programa de pós-graduação aqui, um programa vizinho aqui do prédio, que é o Programa de Desenvolvimento Regional, então, nesses, eu já estou há 15 anos, e lá eu trabalho com as exceções, né, de produção de sentidos, mídia, jornalismo, mas não só o jornalismo, quase todas as minhas pesquisas eu faço a retrospecto que tem a ver com o universo rural também, que é uma coisa que me acompanha bastante, inclusive pessoalmente, assim, né, tem origens, e isso, né, se manifesta na forma como a gente vai depois também fazer pesquisa, e, mas, se a gente vai botar um selinho, assim, o que eu tenho trabalhado, isso se chama Comunicação e Desenvolvimento, né, que é uma espécie, uma sub-área, e que envolve pensar a comunicação localizada nesses processos de desenvolvimento. Bom, isso é lá no desenvolvimento regional. Recentemente, então, eu ingressei aqui no Letras, e aqui a gente tem tentado, então, construir algo, né, obviamente, a partir do que eu já venho fazendo, mas mais localizado dentro da linha, das linhas do programa e, principalmente, da orientação, né, para os estudos da lei clínica. E, então, tenho trabalhado com algumas disciplinas nesse sentido, junto com a Cristiane e com a professora Ana, nós trabalhamos com a disciplina de jornalismo e literatura, e, o ano passado, iniciamos uma cadeira, né, iniciei uma cadeira de estudos culturais, foi uma experiência muito, muito legal, muito rica, assim, apesar de estudar essa teoria há muitos anos, eu nunca tinha ministrado na disciplina exclusivamente sobre ela, né, no sentido de apresentar para o corpo docente essa possibilidade de interpretação, né, essa possibilidade teórica e metodológica de fazer os seus estudos. Era uma turma bem legal, pegou junto, né, e agora a gente viu aí nascer em vários artigos finais muito ricos, assim, que eu espero que o grupo publique, né, que a presente no colóquio, né, e que a gente faça isso, então, se multiplicar, né. Bom, paralelo, né, a gente, a atuação na pós-graduação, vocês já viram que os professores da Unice trabalham muito, então, a gente faz um monte de coisa, então, ao longo desses 23 anos, eu também fui coordenadora de curso, de cursos da minha graduação, que são de comunicação social, fui chefe de departamento por uma gestão, fui subcoordenadora de departamento, subcoordenadora de curso também, fui subcoordenadora de programas de pós-graduação no desenvolvimento regional, e o que nos dá também, né, uma visão bem boa da instituição, das diferentes dimensões, né, de uma universidade, e também fiz, fiz, tenho feito, no momento não estou fazendo, mas fiz por muito tempo, projeto de extensão de várias naturezas, assim, né, extensão mais empresarial e company, extensão mais social, né, que é a que eu mais tenho tempo, feito, e nesse projeto que eu conduzi por oito anos, a gente trabalhou a questão da assessoria de comunicação de uma ONG chamada Capa, que é aqui da região, que trabalha com a produção ecológica, e nosso objetivo era colocar essa organização e os agricultores assistidos, e a questão agroecológica, principalmente, na pauta da mídia e na pauta da sociedade, né, o sentido da visibilidade, construir posicionamento e, sobretudo, assim, discutir, né, sentidos numa região em que a produção predominante utiliza, né, um conjunto aí de agroquímicos significativos e, sobretudo, na produção de alimentos, né, essa é uma discussão que, quando a gente trabalha com o rural, ela está muito presente, né, a função social do rural e a produção de alimentos. Então, o que a gente fez nesse projeto de extensão foi ter, a partir, né, do discurso, do jornalismo, disputar sentidos como um projeto dominante, né, de sociedade e tentar, assim, mobilizar a sociedade para uma produção de alimentos e sem venenos e, né, e uma outra, que não é só isso, a agroecologia, né, todo modo de vida, digamos, uma outra relação com o planeta, com as pessoas, etc. E foi um trabalho muito bacana nesse projeto, assim como ele foi muito longo, a gente teve, acho, quase 20 bolsistas de iniciação científica que foram passando por ele, né, e são bolsistas que hoje têm uma outra visão sobre tudo isso que eu falei, assim, né, da sua atuação profissional e a gente percebe aí isso nos deixa muito felizes. Bom, no momento, né, terminando já aqui no programa, eu oriento a Vanessa junto com a Cris, oriento a Maureen Caetano, que no momento está com um problema de saúde, então está com o doutorado paralisado, digamos assim, oriento a Andressa, que entrou no ano passado, a Maureen tem a, enfim, a intenção, né, de estudar revistas e revistas femininas e masculinas, construção de gênero, a Andressa pesquisa podcast e leitura, construção de leitores para a literatura, e a, e talvez, né, Camila, aqui, Joana, Camila, né, vamos aí ter um, nascer um projeto bacana também, né, que a gente vai, talvez, conduzir aí. Acho que não, ah, e a pesquisa, né, então no momento tem duas pesquisas em andamento, uma que é mais ou menos permanente, que está ligada à construção de uma proposta teórica e metodológica para estudar comunicação e desenvolvimento e, a partir dos estudos culturais, ela é uma, enfim, uma proposta que eu já abri desde que eu fiz o pós-doutorado, que eu não mencionei aqui, fiz um pós-doutorado em comunicação e cultura na Universidade Católica de Montevidéu, em 2018, e a partir daí, então, esse projeto, ele fica aberto porque a gente vai adensando aos pouquinhos, né, a partir de outras, de outras, enfim, construções e de uma construção específica do projeto. E um outro que fecha esse ano, financiado pela FAPERS, que é um pesquisador gaúcho, que trata de estudar um fenômeno que a gente chama de urbanidades, que são, enfim, simplificando muito, né, esses trânsitos entre os sujeitos pelos espaços materiais e simbólicos do rural e do urbano. E essa urbanidade a gente estuda através das tecnologias de comunicação e das mídias. E é um projeto, assim, que tem uma especificidade, eu estou trabalhando com jovens de escolas técnicas, esse é um grupo social estudado, de escolas técnicas agrícolas e rurais, que são jovens rurais, né, então, como se chamava um tempo atrás, jovens rurais, como se a criatura estivesse fixa lá, com os pezinhos presos na terra. Mas a gente também tem muitos jovens que são nascidos e vivem nas cidades e que optaram por essa formação. Então, é um espaço muito interessante de ver essa urbanidade, até que são jovens, eles interagem muito com a tecnologia e interessa um pouco a gente ver como que, através da própria formação técnica, né, eles estão pensando o seu futuro, assim. tentando ver alguma coisa, alguma ideia de futuro, assim, de expectativa de futuro nessa juventude a partir desse conceito-chave, que é um conceito que um grupo de argentinos trabalha e esse projeto tem uma parceria com esses argentinos também. Acho que é isso, na Mercedes, desculpa, Cris. Obrigada, eu já. Sabrina, vem. Oi, gente, tudo bem? Tá todo mundo bem? Eu sou a Sabrina, eu sou a postdoc mais antiga do PPGL, desde 2019, né, com dois anos de pandemia nas costas, né, e depois do currículo desse povo, gente, eu fico meio assim, né, eu tenho quatro anos de unísse, gente, eu sou um bebê perto da experiência do pessoal que falou e que vai falar aqui, tá? Então, assim, eu sou formada... Doutora. Hã? Quantos anos de doutora? Ah, deixa eu ver, eu não sou boa em matemática, mas são cinco anos. Cinco aninhos. Eu queria dizer uma coisa, tá? Existe vida após mestrado e doutorado, e após pós-doutorado, para os postdocs aí que estão assistindo, e que esse pessoal também tem vida, tá? nessa encarnação, tá? O pessoal trabalha muito, assim, que nem faz saco, a pessoa também se diverte, também tem hobby, aí eu vou dar uns spoilers aí, né, o pessoal canta, toca, faz doce, né, enfim, aí vocês descobram o quanto de vocês, né, tem povo que ganha prêmio, enfim, né? Bom, eu sou formada em letras pela Universidade Rio Grande, de Fundação Universidade Rio Grande, no Sul do Estado, letras portuguesas e inglês, não vou dizer a data, não lembro. Eu recém fiz 25 anos, então, assim, é impossível, né, mudar conto, assim, desse calendário, né? Eu fiz mestrado na Universidade Católica de Pelotas, na área de linguística, com ênfase em psicolinguística, é um mestrado que já não, o programa já não, já não existe, mas fui aluna de grandes nomes na área de ensino de línguas e de psicolinguística e linguística aplicada, tá? A partir daí, eu fui para Porto Alegre e fiz o doutorado na área de linguística, também, na PUC de Porto Alegre, sob orientação da professora Líria Hibner, que também deu aula aqui, que é amiga da Rô, vizinha da Rô, comadre da Rô, sei lá, só que as áreas foram mudando, tá? Eu, na graduação, eu não tinha uma linha de pesquisa, assim, super específica, eu, né, aprendi muito em todas as áreas, mestrado, foco, fui mais em psicolinguística, pensando nos efeitos, no impacto do bilinguismo, em idosos, tá? Em termos de memória, memória de curto prazo, funções executivas, né, então, eu trabalhei com experimentos, né, comparando hipóteses de pessoas bilingües e monolíngües. No doutorado, eu trabalhei em uma linha um pouquinho diferente, que era com pessoas atípicas, pessoas idosos, né, pessoas a partir de 50 anos, que não são idosos, né, que tiveram AVC, né, com o intuito de entender como ocorria a compreensão de textos orais e escritos após o evento. E, a partir daí, também fiz uma análise tanto qualitativa desses dados, quanto uma análise estrutural dos exames de ressonância magnética, tá? Então, eu trabalhei no Instituto do Cérebro, e vocês vão ver aí, ao longo desse ano, que eu gosto de cérebros, fritos, cozidos, assados, né, etc. Aqui no PPGL, o meu projeto, ele trata da leitura, mas em especial, da simplificação e adaptação de textos para pessoas, textos informativos em saúde, né, que têm relação com o que eu vivi durante o doutorado, né, para pessoas com baixo nível educacional e poucos hábitos, pouca frequência de hábitos de leitura e de escrita. Portanto, para aquela população, né, o acesso, a informação acessível para a população que precisa da informação de forma simples, em linguagem simples, para resumir. não só atuo nessa frente, né, tenho a Rô como supervisora e também participo do projeto de pesquisa, do grupo de pesquisa linguagem e cognição, participei do projeto, participo do Leia, que vocês vão ver por aí, e dentre milhões de projetos, né, Rô, o pessoal tem 150 anos de UNIFC, sim, todo mundo, com muitos projetos, o pessoal do UNIFC realmente trabalha muito, eu estou seguindo no ritmo, eu estou aprendendo com os melhores, eu me situo, tá, ali na sala, tem uma sala dos alunos, é, eu não sei se todos chegaram a conhecer, mas ali, sem ser a sala onde vocês precisam falar com a Luana, do lado tem uma porta no mesmo corredor, tá, ali tem uma sala dos alunos, tá, tem um corredor com computadores, no fundo, tem a sala dos pós-docs, que é onde tem uns burburinhos, assim, é uma conversanhada, um cheiro de café, tá, eventualmente, todos os dias, manhãs e tardes, assim, e às vezes, às noites, eu e outros colegas estamos lá, né, e estamos à disposição, se quiserem ir, ah, passar um café, comer uma bolachinha, conversar sobre projetos, né, ah, perguntar, meu Deus, o que eu estou fazendo da vida, né, como é que eu vou publicar 150 artigos em duas semanas, essa linha da terapia, não que nós tenhamos, assim, né, condições de fazer terapia, mas a gente conversa, né, eu gosto de conversar, então, eu sou a pessoa que, ah, não deixa os outros trabalhar, assim, eu não sou da área da comunicação, mas eu sou comunicadora, né, e queria desejar a todos vocês, né, um excelente ano, boas-vindas, é muito bom ter pessoas presencialmente, estripulando nos corredores, é muito bom ver carinhas novas, vindo aqui para Santa Cruz, eu também não sou de Santa Cruz, né, também migrei para cá, e agora, em definitivo, né, eu adotei a cidade, e, então, eu fico muito feliz, tá, e fiquem muita vontade, se quiserem saber mais, se quiserem perguntar, se quiserem sentar e ficar só olhando, assim, para o pessoal, a janela da sala tem a vista para as crianças do colégio, aqui do lado, né, que é educar-se, se quiserem só ficar, assim, olhando para o lado, ou vendo as crianças brincando, imaginando um, elas não sabiam o que ia acontecer, tipo, vocês também têm total permissão, a porta da sala está aberta, assim como os nossos corações, e fala em nome de todas as pessoas que ficam ali, né, e a gente brinca também, se desverte, tá, então, para quem pensa que a gente, ah, só faz linhas no lápis, a gente também faz coisas que não estão no lápis, né, que bom, né, e, e, eventualmente, a gente, né, sai, come um lanche ali, toma uma cerveja, né, gente, tem que viver, tá, então, acho que é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Rafa, agora eu deixei todo mundo numa posição difícil, de ter que falar de todas as encarnações, de todas as produções, e todos os grupos de pesquisa, eu não falei da disciplina, porque eu, eu só, foi permitido, desculpa, eu só comecei o cérebro uma vez, depois o salão de comer o cérebro, ela não termina, ela não para, ela não para, ela não para, ela não é uma comunicação. Estou aqui só quando eu posso começar. A gente pode, eu posso pedir, eu vou ser rápido, porque eu tenho que falar, a Ru tem que falar, e depois tem que falar aquele pessoal que tem vindo depois do doutorado, né, que essa turma aí não chegou ainda, mas eles devem estar chegando, né. Meu nome é Rafael, eu estou nessa situação complicada, olha pra cá, olha pra cá. Meu nome é Rafael, a minha formação é em comunicação social, e eu estou na presença da primeira pessoa que eu conheci na Unisq, começamos no mesmo dia, né. Começamos no mesmo dia, chegamos no mesmo dia, e fomos contratadas pela mesma pessoa, que foi a nossa primeira chefe, chefe de departamento da comunicação, a Ângela, e, mas logo naquele ano eu fiz um concurso, para o curso de letras e para o programa, então, isso foi 2013, né, 2014, eu já ingressei no programa. Então, a minha formação, minha graduação é em comunicação social, mas logo na especialização eu migrei, fiz uma especialização em literatura brasileira, então, ensinos, depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado na URGS, em literatura comparada, né, que é a minha área de formação, então, eu sou comparatista, né, eu sou da literatura comparada, quando eu ingressei aqui, eu, né, a disciplina que teremos em 30 minutos, foi a disciplina que eu... Não, 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 só porque eu estou saindo no relógio mesmo, não sabia, e a disciplina que a gente tem, né, narrativas de identidade e alteridade, é a minha filhota, né, foi a disciplina que eu montei quando ingressei no programa, para fazer um movimento duplo, era, em parte, trazer as minhas leituras, a minha formação, que eu tinha visto na URGS, dentro da comparada, e, em parte, suprir, vamos colocar assim, uma... preencher, né, um espaço, que era o meu espaço de origem, o meu espaço de pesquisa, o meu... o grande corda-chuva, assim, dos meus interesses, que é discutir essas questões de identidade e de alteridade, de uma forma bem ampla, assim, é isso que eu pesquiso, identidade e alteridade. Narrativas de identidade e alteridade, justamente, o título da disciplina. Além dessa disciplina, eu ministro também a disciplina de teorias literárias, e também a disciplina de teoria crítica, e pós, entre parênteses, pós-modernidade, cuja edição mais recente, né, eu dividi com muito orgulho e com muito, digamos assim, sucesso, inclusive, temos recebido vários questionamentos quando é que a gente vai, de novo, ocupar o mesmo espaço, né, de dividir a disciplina, que é a teorias críticas e pós-modernidade, né, faz um trânsito com a escola de Frankfurt e teorias mais contemporâneas. Essas são as disciplinas que eu, que eu, que eu conguso dentro do programa. Atualmente, a gente constituiu, eu e a professora Rosane Cardoso, um grupo também, o CNPQ, Literatura e Identidade na América Latina, mais ou menos no mesmo período, com o grupo da Ana e da Cris, né, aqui temos várias pessoas, a Ângela faz parte do grupo, a Marli, o Matheus, lá, pelo menos, eu não estou escrevendo mais ninguém, mas várias pessoas, né, entre docentes de outras instituições e discentes também de outras instituições além da UNISC, é o Literatura e Identidade na América Latina. Os nossos encontros, eles acontecem nas terças-feiras, nas terças-feiras, à tarde, de 15 em 15 dias, todo mundo super, bem-vindo, né, e bem-vinda para participar. O meu projeto de pesquisa atual, ele é o Narrativas Hermanas, que eu penso a literatura de autoria feminina do PONISUL, Brasil, Argentina e Uruguai, eu tenho, é o projeto que iniciou agora, né, esse ano, meu corpus, ele é bem restrito, né, eu tenho as minhas autoras que eu vou estudar, brasileiras, argentinas e uruguaias, mas é um projeto que acolhe quem quiser estudar literatura de autoria feminina produzida no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Tenho outras áreas de interesse, né, que se materializam, encontram acolhimento em outros grupos que eu acabo participando, grupos do CNPq, eu participo de um grupo do CNPq, digamos assim, tem a sede, a liderança na URGS, professora da URGS, a Rita Lenira, e uma professora da UNILA, a Débora Cota, que estarão ambas no já mencionado décimo primeiro coloco, leitura de convenção, todo mundo, por favor, submeta propostas de comunicação, a gente está encerrando, logo na sequência a gente vai ter os simpósios, né, das oficinas, e, então, nesse grupo, a gente também discute as questões de literatura comparada no âmbito da América Latina, tem um outro grupo que eu trabalho, então, quais são as mensagens de interesse, vamos tentar organizar o raciocínio, trabalho com crítica feminista, né, literatura de autoria feminina, crítica feminista, e aí eu tenho ampliado o leque de uma maneira bem interessante, estou trabalhando bastante com feminismo interseccional, com feminismo negro, né, então, estou orientando uma tese de doutorado que trabalha justamente com escrituras negras do Rio Grande do Sul, estou orientando também uma tese de doutorado que trabalha com a estética queer na canção, então, essa é uma outra, um segundo braço, né, de interesse, que é as aproximações entre literatura e música, os estudos da canção, tem um grupo que é formado, constituído basicamente, constituído basicamente por mim, professor da Universidade Federal de Santa Maria, que é o Gerson Verner, e um professor do CEPET, né, de Minas Gerais, que é o Goniere Menezes, e a gente tem promovido vários encontros e eventos para pensar essa questão da aproximação entre literatura e música, os estudos de canção, né, então, crítica feminista, teoria de gênero, pensando até o feminismo interseccional, canção, tenho pensado também os estudos da canção, claro, preferencialmente de autoria, digamos assim, cancionistas, né, mulheres, tenho pensado algumas coisas da Elza Soares, tenho pensado algumas coisas de outras cancionistas e outros cancionistas também, mas dando uma preferência para as mulheres, e um terceiro braço, muito em função das orientações, né, é essa literatura não realista, a gente pode chamar literatura espiritualativa, literatura não realista, então, tenho orientado trabalhos sobre distopia, tenho, eu mesmo tenho me interessado pela distopia, tenho orientado trabalhos de ficção científica, também tenho me interessado um pouquinho por ficção científica, pelo insólito, pelo fantástico, um outro grupo que eu estou também articulando, tenho trabalhos articulados, é um grupo sediado em Caxias, na Universidade de Caxias, que trabalha justamente com um histórico, um fantástico de autoria feminina, e eu acho que era isso, falei da disciplina, falei do projeto, falei das áreas do que eu tinha que falar, todo mundo super bem-vinda, super bem-vindo, muitas das pessoas aqui já estão na disciplina comigo, vamos falar sobre o Omibaba, um amigão meu, espero que vocês tenham gostado também, e a gente está aberto para conversar, quem quiser conversar, com um interesse específico para desenvolver um trabalho, ou simplesmente conversar, conversar, quem quer desenvolver um trabalho para ingressar no programa, a gente está à disposição para conversar, era isso, já falei demais. Eu entrei aqui, pessoal, só para vocês verem, vocês podem, na verdade, stalkear a vida de todos os professores por dentro da página do PPGL, então, quem não entrou ainda nessa aba aqui, pode entrar na aba e aprofundar a, digamos, ah, interessante aquilo que a professora falou, né, e aí quer entrar aqui e tem sempre os nossos currículos, né, e aí vocês podem entrar e stalkear mais de perto ainda, tá, o currículo de cada um dos professores. Bom, agora, então, né, dito isso, eu quero dizer para vocês que eu vou lá para o ano de, eu, a minha, a minha formação, então, é, eu fiz magistério, fiz letras como graduação, fiz mestrado em letras, fiz doutorado em letras, linguística, mas no doutorado, eu fiz uma, já fiz o doutorado de sanduíche nas ciências cognitivas, né, no departamento de psicologia experimental da Universidade de Oxford, e depois o pós-doutorado também fiz nas ciências cognitivas na Universidade Livre de Bruxelas. Então, tanto meu mestrado quanto meu doutorado, tá, desculpa, tanto meu doutorado quanto meu pós-doutorado fazem um pouco aquilo que é a minha área de pesquisa, que é um pezinho na linguística, né, e um pezinho nas ciências cognitivas. Bom, e por causa disso, então, vocês vão ver, assim, como é que isso superpassa a minha pesquisa. Mas eu quero fazer uma volta, né, um pouquinho maior. Eu voltei para o Brasil depois do doutorado, dependi do doutorado em 2001 e já estava aqui na Unisc em 2002. A gente começou a sonhar o que a gente tem aqui hoje, né, que é esse espaço que é o Programa de Pós-Graduação em Letras. Então, eu me dei conta hoje, pessoal, eu fui lá na figurinha do card e me descobri que eu sou reminiscente a últimos moicanos daquele grupo original que construiu a proposta do Pós-Graduação. Então, quando, lá em 2002, a Unisc, na época, tinha dois programas de Pós-Graduação, o Direito e o Desenvolvimento Regional. E aí, a Unisc precisava continuar mantendo o status da universidade de pelo menos mais dois programas. E ela lançou um edital para que grupos de pesquisa interessados em fazer propostas de mestrado e doutorado, né, se reunissem e propusessem, né? E a gente começou, né? A gente começou a sentar numa salinha, juntamos pessoas que estavam, enfim, tinham interesses em comum e começamos a discutir essa proposta que deu origem ao mestrado em letras, né? Então, a gente estudou em 2002, 2003, fizemos a proposta para a CAPES. Em 2004, junto com o meu João, né, que hoje tem 18 anos, nasceu, no mesmo mês, a aprovação do programa de pós-graduação em letras. Então, as vidas, né, que o pessoal falou, que todo mundo falou assim, ah, que trabalha muito, que não sei o quê, mas as vidas pessoais, as vidas de trabalho, elas fazem assim, né? Elas são uma vida, né? Elas se reúnem e se, né, fazem esse cruzamento. O Carlos, a An, a Angela, a Fronco, o Viac, né, e outros colegas já estavam no programa, já estavam na Unisc, né, mas não estavam tão ligados a essa proposta do mestrado. Bom, a gente começou a comer a turma em 2005, hoje eu fui visitar a Karen Santorum, que foi nossa professora aqui no curso de letras e foi minha primeira orientanda, minha primeira defesa de mestrado, né? E ela estava lá com o bebezinho dela, né, e foi muito lindo também. Então, assim, as relações de afeto e de trabalho, elas se misturam, né, de uma forma muito, muito bonita. bom, então, né, depois, em 2016, nós trabalhamos na proposta, né, 2014, já que você começou a trabalhar na proposta de doutorado, 2017, a gente começou a primeira turma de doutorado. E por que tudo isso? Para que a gente pudesse ter um grupo de pessoas que quisessem estudar as relações, né, da linguagem, da leitura, mais a fundo, tá? Mais a fundo. Então, e a gente está formando uma coisa que é muito legal, né, que agora a gente tem nível, os alunos de iniciação científica, a gente tem os mestranos, a gente tem os doutorandos, e agora, e agora mesmo, é uma coisa muito recente, a gente também tem um conjunto bem representativo de pós-doutorandos, né, a Sabrine é uma pós-doutoranda, a Marli é outra pós-doutoranda, a Maria, que vocês vão encontrar, que eu chamo de Maria grega, né, porque ela é realmente grega da Grécia, é da Grécia mesmo, né, ela também é pós-doutoranda, a Lara, a Pós-Doutoranda, também é pós-doutoranda, então a gente está, daqui uns dias vem mais um pós-doutorando, o Arlei é pós-doutorando, então a gente está com um conjunto de pós-doutorandos bem representativo, é, todos naquela sala, que a Sabrine antes de escrever. Mas, enfim, isso, isso dá para a gente, pessoal, uma dinamicidade muito grande em termos de pesquisas, e é por isso, né, Sabrine, que a gente consegue, às vezes, ser meio polvo, né, e se meter em vários projetos, porque, quando eu fiquei ouvindo aqui os colegas falando, eu estava pensando, nossa, se eu tivesse muitas vidas, eu podia fazer todos, né, me envolver em todos esses grupos, porque tantas coisas são interessantes, né, e tantas coisas a gente teria vontade de estudar mais a fundo, né, mas então, quando a gente tem orientando, em um grupo de pesquisa, a gente acaba fazendo uma coisa assim, que é, assim, aprofundar uma pesquisa pelos olhos dos outros, né, então, eu não consigo me aprofundar lá na pesquisa sobre linguagem simples, mas a Sabrine consegue, e eu, por tabela, também vou me aprofundando nisso, a Aline vai trabalhar com leitura compartilhada com as crianças, mas eu, por tabela, também vou aprofundando lá, né, e assim a gente vai fazendo, né, muitos, né, muitos bracinhos, né, vão crescendo dentro dessa concepção. Bom, eu trouxe aqui para falar para vocês sobre as coisas que eu estou pesquisando, assim, mais recentemente, depois, e o que eu vou mostrar, né, além daquilo que está, eu pensei em trazer três coisas que foram publicadas, que passaram a existir no ano passado, né, que não existiam há um ano atrás, quando a gente fez esse encontro, mas que existem agora, né, então, essa área que trabalha entre a, que a linguística, né, tem um bracinho na linguística e um bracinho na linguística, na neurociência, né, uma das denominações, um dos rótulos que a gente tem é a psicolinguística, né, então, nesse livro que foi publicado no ano passado, ah, obrigada, isso, eu acho que tem que fazer assim, né, tipo, assim, ó, é, nesse livro que foi publicado no ano passado, que foi organizado pelo professor Marcos Maia, tem um capítulo em que eu escrevo sobre um tipo de memória que a gente desenvolve a partir da aprendizagem da leitura, né, esse trabalho, ele está relacionado a um projeto junto com a Universidade Livre de Bruxelas, com a professora José Moraes, da professora Regine Polinski, que ninguém sabe ainda, eu acho que eu dei um spoiler ontem na aula de noite, não, na aula de quarta, até sexta-feira da noite, José e a Regine vão estar aqui na Unisc, tá, nos visitando, eles vêm pro, ninguém sabe disso ainda, nem o Rafa, mas eles estão vindo, é, eles estão vindo, não vai ser pro coloque, a gente não conseguiu fechar essa agenda, mas eles vão estar conosco na primeira semana de agosto, tá, eles vêm por um interesse pessoal, né, assim, de vida pessoal, e daí vão fazer, disseram, ah, José, você quer que a gente faça? Sim, eu quero, né, eu acho que todo mundo vai querer, então eles vão estar conosco na primeira semana. Então, esse é um projeto de pesquisa, que, qual é a pergunta de pesquisa? É assim, ó, como as invenções culturais, como a escrita e a leitura, alteram o nosso aparato cognitivo, biológico, humano? Ah, então, como aquilo que é da cultura, como a interação entre cultura e cognição acontece? Ah, dentro desse projeto também, a Cadini, né, falar na universidade, não é, no Max Planck Institute of Cycling Linguistics, que está situado na Holanda, só por um acaso, e fica na fronteira com a Alemanha, né, é o único Max Planck, né, que está ali, porque o grande, assim, mentor desse Max Planck, era holandês, e disse, não, vai ser na minha, pera, né, fez questão de fazer na Holanda, mas, então, a Cadini está lá, e é essa pesquisa que mexe muito com memória e outras, né, questões transversais dentro da cognição. Então, essa é uma pesquisa. A outra, outro interesse de pesquisa que eu tenho, assim, então, isso aqui é mais na linguística e cognição, né, que é lá uma das linhas de pesquisa, e a outra linha de pesquisa que eu atuo também é na mediação e leitura. E aí, eu, na verdade, queria mostrar para vocês, ah, aqui, ó, compartilha de novo a tela? Entra lá no Proedu, anota. Bom, dentro desse projeto, né, que é o Proedu, que é um dos produtos que a gente desenvolveu, eu trabalho muito com a questão do desenvolvimento da leitura, da aprendizagem da leitura e o desenvolvimento da compreensão leitora. E me interesso, assim, por, por várias, digamos assim, várias etapas desse desenvolvimento. Desde as crianças, né, hoje lá com a Karen, eu disse para ela, lê para ela, lê para ela. Parece que ela não está entendendo, mas ela está aprendendo, né, ela tem três meses, a Ana Clara, ah, e já ganhou mais um livrinho. Então, aqui no... É, então, a aprendizagem da leitura é uma das coisas que interessa nas minhas pesquisas, ah, esse aqui é um projeto que a gente desenvolveu a várias mãos, ah, se vocês forem olhar aqui, ah, tem uma turma toda de mestrandos e doutorandos aqui, e a gente produziu um material didático para trabalhar desde a educação infantil, desde o zero, ah, até o final do ensino fundamental, ah, e esse aqui é o material que foi produzido para o, ah, para a alfabetização, ah, para o grupo de alfabetização. Então, esses são os meus interesses, né, é ligar a pesquisa em neurociência da leitura às práticas educacionais, tá, e dentro desse projeto a gente também vai ter uma parceira internacional com a professora Laura Justice, que vai vir para nos visitar em agosto, ah, e que vocês, quem não conhece, ainda vai poder conhecer, que foi a orientadora de, ah, doutorado de sanduíche da Aline Pereira, lá na Ohio State University. Então, nós vamos ter duas, três visitas internacionais, né, ligadas aos projetos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, e o professor, o Bidatã Alves e a professora Ingrid Finger também vem, né, para o nosso evento em... É, é isso aí. E é isso, pessoal, ah, eu acho que, né, então, só para vocês saberem que vocês fazem parte de um sonho, tá, um sonho que se tornou realidade, um projeto que foi pensado com muito carinho, ah, que cada um de vocês faz parte de algo que foi trabalhado e que foi, assim, pensado com muito carinho, a realização, a existência do programa de pós-graduação em Levin da Unisc é uma grande ousadia, a nossa instituição é pequena, sofreu horrores com as políticas educacionais dos últimos anos, ah, encolheu muito, ah, encolheu muito, se a gente olhar os nossos números, nós tínhamos 16 mil alunos em 2015, hoje nós temos 6 mil no presencial na graduação, isso é 5, 6, 5, né, os números mais ou menos assim, então, assim, é uma instituição comunitária, quer dizer, não é pública e não é privada, a gente está fora da curva em várias coisas, a gente não é pública e a gente não é privada, a gente é comunitária, então, a gente cria uma categoria ali, que às vezes sofre os percalços das políticas públicas de forma muito forte, e, no entanto, a gente tem um programa de pós-graduação e outros programas, não é só o nosso, existe um investimento na pesquisa que a gente precisa reconhecer, enquanto a Unicinos, vou falar mal da Unicinos, tá, Rô? Enquanto a Unicinos fechou metade dos programas de pós-graduação, a Unis que manteve, isso é uma decisão administrativa, que a gente precisa saber que tem um custo, cada um de nós custa muito caro, cada um desses professores com tanta, né, formações custam caro, mas, no entanto, a instituição está mantendo esses programas, e a gente está fazendo o melhor possível, para que a gente também tenha, assim, um programa que seja bem avaliado, que seja reconhecido, que seja referência, né, e eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, né, cada um dos professores trabalha muito, mas também, a gente não, o fato de a gente estar na periferia, digamos, a gente não está na, na, na nenhuma capital, a gente não é uma instituição federal, mas, ao mesmo tempo, né, a gente consegue estar, né, numa posição em que o nosso trabalho é respeitado, né, e é citado, assim, por outros colegas, tá, eu sou editora da revista Signo, toda vez eu faço propaganda, nós temos duas revistas, revista Signo, revista Rizoma, tá, eu sou editora da Rizoma, a gente vai disputar, é, a gente vai disputar, né, mas a Rizoma é a filhinha mais nova da Signo, né, assim, é uma relação, assim, então, a gente tem aí, né, muitas ambições acadêmicas, né, a Rizoma nasceu no horário de hoje, lá em 1975, muitas coisas importantes do mundo na cena, na Rizoma da Rizoma da Rizoma A Rizoma da Rizoma da Rizoma A Rizoma a Rizoma A Rizoma é a criatinha mais novinha E, só pra priorizar um quadrinho, isso que eu tava falando é muito importante, às vezes, a gente tem que viver pra lembrar, a Rizoma está entre dois pontos muito significativos de duas instituições federais muito importantes, que é a Santa Maria e Porto Alegre, então, ela é uma instituição que tá numa cidade relativamente pequena, se a gente pensa em Santa Maria e em Porto Alegre, tá pensando isso hoje, e é uma instituição que tá relativamente pequena se a gente pensar na Rizoma pensar na Federal Santa Maria e pensar na URBs, boa pouco pra falar, né, e, só que assim, ó, o nosso corpo docente tem uma exceção internacional que não é pouca coisa, circula por grupos de pesquisa, participa de eventos e integra grupos de pesquisa e atos, em ambientes e instituições internacionais que não é pouca coisa, a gente, desde que começou a participar do programa de doutorado de serviço no exterior, a gente não falhou uma vez, a gente mandou desde a primeira vez, a gente mandou e agora a gente vai com a espírita de mandar a Miguel Alexandre, a Academia tá na Holanda, tá voltando logo na sequência, concluindo, o Alexandre vai agora mais pro final do ano, pra Cádio Morne, e a gente já mandou todos os anos que a gente manda, todos os anos que a gente manda, então, acho importante isso que eu vou dar a missão porque a gente não é gravado, a gente, a gente fala que é bonito, a gente fala que é bonito. E isso vai ficar muito evidente em agosto, durante o colóquio, né, porque essa, a fluência que as pessoas, a forma como as pessoas vêm pro colóquio e se sentem, né, bem aqui, também mostra, assim, o prestígio que a gente tem, né, com os outros colegas. Eu quero dizer isso pra vocês porque eu acho que é importante a gente saber isso, né, que a gente, né, tenha com muito, né, orgulho de onde a gente tá. Ok? Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Registrem, tá, 28 de abril, o próximo Conversos, então. Vai ser com a professora Patrícia Schuster, que é da comunicação, ela trabalha com análise de discurso, não tem o título específico da fala, mas o caminho vai ser esse, tá? E se alguém tiver sugestões de temáticas, de convidados, por favor, podem se aproximar de mim, da professora Ângela, do Arley, a gente tá na organização e a gente vai tentar atender, até é bom, a gente precisa, assim, né, desses respiros pra que não fique também uma coisa muito endógena, só nós três pensando, assim, né? Isso aí. Ideias são bem-vindas. Tchau.